Vamos pra uma história agora? Um homem, ele vai dirigindo embriagado até a delegacia. Ele tava bêbado e foi lá falar o seguinte, ó, tentaram me roubar. Mas ele tava bêbado, dirigindo. Vamos falar com o Pedro Talim, vai trazer pra gente a informação agora de como esse caso termina. Pedrão, muito bom dia, seja bem-vindo. E aí, essa história termina com o bandido preso ou ele ficar preso? Quem é que foi preso nessa história? Bom dia, Riva. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Ninguém foi preso nessa história toda. Eu vou explicar por quê. Esse homem, o Carlos, de 38 anos, disse que teria sofrido uma tentativa de roubo. Depois falou que até chegou a ser roubado ali, que sumiu carteira, sumiu. O celular não sabe onde estavam as coisas dele. Mas ele estava embriagado, visivelmente, pela forma que ele fala. E a polícia atestou na hora a embriaguez. E aí, o que chamou a atenção foi que ele foi de carro até a polícia pra fazer essa queixa desse suposto roubo, porém dirigindo embriagado. Esse caso foi na delegacia ali do portão. Ele chega, faz a denúncia. Depois descobrem que ele estava de carro, porém, como o carro estava parado. E teria informação óbvia de que ele foi até a delegacia dirigindo, mas não tinha o flagrante. Aí ele também não foi preso. Uma coisa que foi feita, a polícia segurou ele ali na delegacia até ele recuperar, ficar um pouco mais sóbrio. E aí sim, poder liberá-lo pra voltar pra casa. Ele disse que preferia, inclusive, dirigir bêbado e depois sofrer as consequências que fossem necessárias do que ser roubado, apanhar ou até morrer. Nós temos ali a sonora dele e também da polícia que atendeu o caso. Vamos acompanhar. Meus próprios amigos quisem me roubar agora. A chegada ia roubar ou não? A minha carteira sumiu do meu carro. Tudo, sumiu tudo do meu carro. Só não sumiu o documento do carro, porque eles não acharam. Mas o carro tá tudo certinho. Não devo nada, graças a Deus eu sou trabalhador. A minha mãe, com certeza, ela vai ver isso. Não devo nada. Eu fiz certo. Eu vim aqui, daqui, pro espiritual. Eu não devo nada. Chegou falando que um bairro próximo, que ele foi, tentaram agredir ele, ele acabou fugindo do local. E se deparou aqui, mas quando eu vi ele já tava com a chave na mão, eu perguntei o que ele queria. Falou que ele tava fugindo, as pessoas queriam bater nele, supostamente. Mas o vidro, ele está muito alcoolizado. Eu pedi pra ele que entrasse na delegacia, sentasse um pouco ali e... Na sequência vai ser liberado. A gente consultou o nome dele, não tem nada. Mas, a princípio, por ele estar alcoolizado e ter deixado o carro no estacionamento do... A gente vai deter ele aí até ele melhorar a situação de embriaguez dele e liberar posteriormente. Não vai ficar preso o cidadão. É, tá na cara que é um cidadão desesperado mesmo. Não tenho dúvida de que teria sofrido esse assalto e tudo mais. Agora, você vê aquele olho opaco, sem brilho, sem nada, e aquela fala meio confusa, distante. Latinha de cerveja aberta no carro, tava completamente bêbado. Alguém da família vai lá, busca, tira, leva o carro também, aprende a não dirigir mais embriagado. Ele não foi preso ou não vai ser responsabilizado pela embriaguez da volante, porque a polícia se compadeceu com a história dele. A bem da verdade é essa. Isso não se repita na vida dele. Você vê que ele não tinha nem noção direito, né? Aquela confusão mental, falando mais com as mãos do que qualquer outra coisa. Bebida é um vício também, né, gente? A bebida não deixa de ser um vício. Também, ela... Ele não tem nem muita noção daquilo que tá falando. Tá em completa confusão ali. Que alguém busque, tire de lá, porque o álcool demora muito pra sair do organismo. No mínimo doze horas. No mínimo.